Deixa eu te contar qual que é a diferença entre tu ler um livro com os olhos ou tu escutar um audiolivro A diferença é que se tu ler um livro com os olhos, tu sabe certinho como soletrar o nome dos personagens Mas se tu ouvir um audiolivro, tu sabe como pronunciar eles Principalmente se tu gosta de livro de fantasia, que é aquela montoeira de nome inventado, né? Tu vai lá, tu escuta o nome e tu fica assim Deve ter um X aí no meio, um Y talvez, não sei Agora se tu ler o nome ali, tu fica pensando É o personagem que o nome começa com R, não sei falar esse negócio de jeito nenhum